Queridos ouvintes, recebam a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira, que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe toda a sua família. Já são agora três horas da manhã, do horário do Brasil. Eu gostaria de convidar você para orar juntamente comigo. Vamos falar com Deus, vamos buscar o Senhor. Talvez você se encontra triste, talvez você se encontra desanimado. O Senhor te ajuda neste momento. O Senhor te ergue. Vamos buscar a Deus, vamos falar com esse Deus que pode todas as coisas. Feche os seus olhos, clamemos a Deus em oração e o Senhor nos ouvirá. O Senhor nos atenderá. Altíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus poderoso, Deus de maravilhas, Deus de sinais, Deus de prodígios. Deus grande, Deus forte, Deus de excelência, Deus de bondade. Senhor, nós nos encontramos diante do Senhor neste momento. Senhor, nós nos encontramos diante de Ti nesta manhã, Senhor, para Te louvar. Nós nos encontramos diante de Ti nesta manhã para render ao Senhor glória, para render ao Senhor louvor, para render ao Senhor adoração, para render ao Senhor, para render ao Senhor toda glorificação. Venha neste momento, Senhor, estender, Senhor, as Tuas mãos de poder. Venha neste momento, Senhor, estender as Tuas mãos de glória. Senhor, e venha agir em nossas vidas. Nós somos pequenos, mas somos Teus. Nós somos pequenos, mas somos escolhidos do Senhor, ó Pai. Nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. Nós estamos diante de um Deus que pode tudo. Nós estamos diante de um Deus que tem poder nos céus e poder na terra. Nós estamos diante de um Deus, ó Pai, que pode operar sinais, prodígios e maravilhas. E neste momento, Senhor, nós pedimos a Tua presença. Nós pedimos, Senhor, a Tua graça. Nós pedimos, Senhor, a manifestação do Teu poder. Que o Senhor venha estender, ó Pai, as Tuas mãos de maravilhas. Que o Senhor venha estender, Senhor, as Tuas mãos de poder. Que o Senhor venha estender, meu Pai, as Tuas mãos de graça. Senhor, olha quantas pessoas que estão orando nesta manhã. Quantas pessoas, meu Pai, que se levantaram. Senhor, mesmo envergonhados, mesmo tristes, mesmo abatidos, ó Pai. Estão orando, estão buscando, estão pedindo ao Senhor, ó Pai. O livramento, estão pedindo ao Senhor, a proteção do Senhor. Estão pedindo ao Senhor a Sua ajuda. Pai, ajuda a todos os irmãos. Ajude o Espírito Santo, todos que estão a aclamar nesta hora. Ajuda, Senhor, todos que estão a buscar neste momento, Senhor. Livra-os das mãos do adversário. Livra-os, Senhor, das mãos do inimigo. Livra-os das mãos, meu Pai, daquele que é mais forte do que ele. Mas não é mais forte do que o Senhor. Pois a nossa vida, ó Pai, está nas Tuas mãos. A nossa vida está diante de Ti, ó Pai. Pois o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor não nos prometeu, Senhor, apenas dias tristes. Mas o Senhor nos prometeu estar conosco, Senhor. Mesmo em meio, Senhor, às adversidades. O Senhor prometeu estar conosco, Senhor. Mesmo em meio aos dias de dificuldade. O Senhor prometeu estar conosco, mesmo diante dos dias, meu Pai, de enfermidades. De doenças, de dores. Mesmo diante dos dias, meu Pai, de angústia. E eu sei, ó Deus, que esta manhã o Senhor está com este ouvinte. Eu sei que nesta manhã, meu Deus, o Senhor está com este homem. O Senhor está com esta mulher. Eu sei que nesta manhã, meu Pai, o Senhor não permitirá que esta mulher vacile. O Senhor não permitirá que este homem vacile. O Senhor não permitirá que esta pessoa seja destruída, ó Pai. Pois no nome do Senhor nós faremos proezas. No nome do Senhor nós soltaremos as muralhas. No nome do Senhor nós enfrentaremos os demônios. No nome do Senhor nós romperemos, ó Pai, com toda e qualquer dificuldade. Nós te pedimos neste momento a ajuda do Senhor. Nós te pedimos neste momento, Pai, a ajuda do Espírito Santo. Nós te pedimos neste momento, Pai, a Tua presença em nós. A Tua presença em nossas vidas, a Tua presença em nossas casas, a Tua presença em nossas famílias, a Tua presença, Senhor, na nossa história. Deus, que o Senhor visite cada irmã, ó Pai. Que o Senhor visite cada irmã neste momento. Portanto, fortalecendo os Teus servos, levantando os Teus filhos, erguendo, meu Pai, os que estão a aclamar agora. Quantas pessoas, meu Pai, que estão a buscar ao Senhor. Pedindo ao Senhor o socorro neste tempo. Pedindo ao Senhor o socorro, Senhor, no meio desta aflição. Pedindo ao Senhor o socorro no meio desta dificuldade. Socorre, Senhor, este ouvinte. Está escrito, ó Pai, que pela manhã nos apresentaremos a Ti. Pela manhã clamaremos ao Senhor. E o Senhor ouvirá a nossa voz. O Senhor ouvirá o nosso clamor. O Senhor ouvirá, Senhor, as nossas petições. Ouve, Senhor, a nossa humilde oração. Senhor, não nos desampares. Senhor, não nos lance fora da Tua presença. Mas segundo a Sua misericórdia. Segundo a Sua graça. Socorre-nos, Deus. Socorre-nos, meu Pai. Socorre-nos, Espírito Santo. Socorre-nos, Espírito da Verdade. Venha nos socorrer, ó Deus. Venha nos socorrer, ó Pai, na Tua presença. Esta pessoa que está chorando. Essa pessoa, meu Deus, que está derramando lágrimas. Essa pessoa, meu Pai, que neste momento, pede ao Senhor o grande livramento. Essa pessoa que pede ao Senhor, meu Pai, a prosperidade espiritual. Essa pessoa que pede ao Senhor, Pai, o livramento em meio às adversidades. Essa pessoa, meu Pai, que pede ao Senhor a proteção, Senhor, no meio deste vale. Senhor, protege esta mulher. Senhor, quantos inimigos. Senhor, quantas adversidades. Quantos, meu Pai, problemas que estão batendo. Senhor, nesta casa como um vento forte. Que estão batendo nesta casa como um inimigo veloz. E como um inimigo furioso. Mas o Senhor pode, Senhor. O Senhor pode guardar esta pessoa. O Senhor pode guardar este homem. O Senhor pode guardar, Senhor, esta mulher. O Senhor pode guardar este lar e esta casa. Meu Deus, o Senhor pode guardar toda esta família com o poder do Senhor. O Senhor pode guardar toda esta família, Senhor, com a paz do Senhor. O Senhor pode guardar toda esta família, meu Deus, com as bênçãos do Eterno. Nós te pedimos o grande livramento. Nós te pedimos a saúde. Nós te pedimos a paz. Nós te pedimos o escape. Nós te pedimos, meu Deus, a provisão neste momento. Assim como o Senhor cuidou de Elias no deserto. Assim como o Senhor enviou corvos para alimentar o profeta. Senhor, alimenta esta mulher que tem sede de justiça. Alimenta, Senhor, esta pessoa que tem sede, Senhor, de receber um grande milagre. Venha hoje abrir as portas do milagre. Venha hoje, meu Pai, trabalhar nesta pessoa. Venha hoje, Senhor, agir nesta casa. Venha hoje quebrar, Senhor, os cadeados da morte. Os cadeados da inveja. Senhor, livra esta mulher hoje dos ataques de Satanás. Livra este homem dos ataques malignos. Livra esta pessoa dos ataques dos demônios. Livra, meu Pai, esta família. Pois os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Senhor, nós cremos neste momento, ó Pai. Nós cremos neste momento, Senhor, que o Senhor vai livrar toda esta família. O Senhor vai proteger esta família de toda maldição. O Senhor vai proteger esta família das setas. O Senhor vai proteger esta família das ciladas. O Senhor vai proteger esta família da fúria do inimigo. Senhor, protege o teu servo. Senhor, protege a tua serva. Protege, meu Pai, este homem, Senhor. Que o inimigo está lutando contra ele. Protege esta mulher, meu Pai. Que o inimigo está lutando contra ela. Protege, meu Pai, este eleito. Que Satanás está se levantando contra ele. Senhor, olha como o diabo se levantou contra esta pessoa. Olha como o inimigo se levantou contra este homem. Olha como o inimigo se levantou contra esta mulher, meu Pai. Mas eu sei que o Senhor é aquele que repreende os demônios. Eu sei que o Senhor é aquele que repreende a Satanás. Eu sei que o Senhor é aquele, Pai, que pode jogar por terra todo o projeto da morte. Todo o projeto da enfermidade. Todo o projeto maligno. Em nome de Jesus Cristo. Venha hoje abrir as portas da prosperidade. Essa pessoa, meu Pai, que há muito tempo não recebe prosperidade. Essa pessoa, meu Pai, que os seus caminhos estavam fechados. Essa pessoa que os seus caminhos estavam completamente destruídos, ó Pai. Pela inveja. Destruído, Senhor, pelas maldições. Destruído, meu Pai, pelas setas malignas. Destruída pelos projetos do adversário. Destruídas, meu Pai, por maldições. Destruído por invejas. Destruído, Senhor, por tantas coisas. Que receba neste momento a restituição. Que receba neste momento, Pai, a paz do Senhor. Que receba neste momento as bênçãos do Deus vivo. Abra as portas, meu Pai. Abra as portas, Espírito Santo. Abra as portas, Espírito de Deus. Abra as portas da vitória. Abra as portas do livramento. Abra as portas hoje, Senhor, que estavam fechadas por causa da maldição. As portas que foram fechadas por este trabalho de macumba. Senhor, as portas que estavam fechadas, Senhor. Por causa, Senhor, de decisões precipitadas. Venha hoje ajudar esta mulher. Venha hoje ajudar este homem. Venha hoje ajudar esta casa. Venha hoje ajudar esta família. Venha hoje ajudar a todos que estão a orar, meu Pai. O Senhor pode tudo. O Senhor tem domínio nos céus. O Senhor tem domínio na terra. O Senhor tem domínio debaixo da terra. O Senhor tem domínio, Senhor. Para fazer todas as coisas. E que hoje, Pai, aquilo que não saía do lugar. O Senhor venha trazer de volta. Aquilo, meu Pai, que estava destruído. O Senhor venha construir. Senhor, não permita, meu Pai. Este homem ficar desamparado. Não permita, Senhor. Esta mulher ficar desamparada. Não permita este ouvinte perder a direção do Espírito Santo. Mas eu sei, Senhor. Que tudo é possível aquele que crê. E nós cremos, ó Pai. Nós cremos, Espírito Santo. Que o Senhor pode mudar esta situação. Que o Senhor pode mudar, Senhor, a vida desta pessoa. O Senhor pode mudar, Senhor, os caminhos desta mulher. O Senhor pode mudar os caminhos deste homem. Pois o poder pertence ao Senhor. O poder pertence a Ti, ó Pai. Coloque as Suas mãos. Coloque as Suas mãos, meu Pai. Coloque as Suas mãos neste momento. Coloque as Suas mãos nesta hora, meu Pai. Coloque as Suas mãos nos caminhos desta vida. Coloque as Tuas mãos no caminho deste jovem. Coloque as Tuas mãos no caminho, Senhor, deste querido ouvinte. Coloque as Tuas mãos no caminho desta querida irmã. Que o Senhor venha hoje, Pai. Abrir todas as portas. Que o Senhor venha hoje, Senhor. Destruir, Senhor, as correntes que prendiam os pés desta pessoa. As correntes que prendiam os pés deste homem. As correntes que prendiam os pés desta mulher. Senhor, não deixe os caminhos desta pessoa vacilar. Não deixe os caminhos desta pessoa vacilar, não, meu Pai. Mas segundo a Tua Palavra. Segundo a Palavra que vem da boca do Senhor. Segundo a Palavra que provém de Ti, Senhor. Que os caminhos sejam abertos. Que a prosperidade seja hoje sobre esta mulher. Que a prosperidade seja hoje sobre esta casa. Que a prosperidade seja hoje sobre esta família. Prospera os caminhos dos meus irmãos. Prospera a vida sentimental dos meus irmãos. Prospera a vida material dos meus irmãos. Prospera a vida sentimental dos meus irmãos. Meu Deus, que o Senhor venha trazer a grande prosperidade. Meu Deus, que o Senhor venha trazer a grande multiplicação. Multiplicação do salário, multiplicação da saúde, multiplicação dos livramentos, multiplicação da paz, multiplicação da saúde, multiplicação do renovo espiritual, multiplicação das bênçãos do Senhor. Meu Deus, venha prosperar esta família. Meu Deus, venha prosperar esta casa. Meu Deus, venha prosperar este lar. Meu Deus, venha prosperar tudo que esta mulher fizer. Que tudo que esta pessoa fizer, ela tenha prosperidade. Que tudo que esta pessoa fizer, ela prospere, Senhor. Tira todos os embaraços. Tira toda a confusão, meu Pai. Tira toda a luta. Senhor, tira tudo que não provém do Senhor. Que está impedindo os caminhos desta pessoa. Que o Senhor venha trazer a prosperidade financeira. Que esta pessoa tenha condições de cumprir os seus sonhos. Que esta pessoa tenha condições de cumprir, Senhor, o desejo do seu coração. Que esta pessoa tenha condições, meu Pai, de prosperar em tudo que ela fizer. Que esta pessoa tenha condições, meu Pai, de ter novas propostas, novos caminhos, novos objetivos, novos sonhos, novos projetos. Que esta pessoa tenha, Senhor, um caminho de prosperidade e abundância. Que esta pessoa tenha um caminho, Senhor, de prosperidade infinito. Senhor, de tal maneira que esta pessoa seja tão honrada. De tal maneira que esta pessoa seja tão abençoada. Que ela possa servir o Senhor com mais sinceridade. Com mais integridade. Com mais prosperidade. Prospera os teus servos, ó Deus. Prospera os teus servos, ó Pai. Prospera este irmão, Senhor. Não permita que a inveja o paralise. Não permita que as maldições o paralise. Não permita que o olhar do homem mau, do homem sanguinário. O olhar do homem fraudulento. Não permita que a fúria do diabo venha destruir esta pessoa. Venha destruir esta casa. Venha destruir esta família. Não, Senhor. Não, meu Deus. Não deixe a Senhor o inimigo ganhar campo. Não deixe o inimigo ganhar, Senhor, oportunidade. Não deixe o inimigo ganhar, Senhor, caminho no meu dessa situação. Mas que o Senhor venha abrir portas de prosperidade. Que o Senhor possa abrir portas de livramentos. Que o Senhor possa abrir portas de cura. Que o Senhor possa abrir portas, meu Pai, de bênçãos materiais. Portas de bênção espirituais. Venha hoje, Senhor, repreender todo o devorador. Venha hoje repreender, Senhor, todo o demônio da miséria. Venha hoje repreender, Senhor, os espíritos de tragédia. Os demônios de doença. Os demônios, meu Pai, que vieram contra esta casa como um vento impertuoso. Senhor, nós te pedimos agora. Destrua agora os embaraços do diabo. Destrua agora, Senhor, os embaraços de Satanás. Destrua agora os embaraços que o inimigo causou na vida dessa pessoa. Destrua agora os embaraços que o inimigo causou nos caminhos desta pessoa. Meu Deus, destrua agora. Que esta pessoa tenha seus propósitos firmes. Que esta pessoa tenha os seus propósitos edificados. Que esta pessoa tenha o seu propósito bem sucedido. Meu Deus, que esta pessoa venha a ter tanta alegria. Que esta pessoa venha a ter tanta paz. Que esta pessoa tenha tanto prazer de viver. Que os seus dias sejam dias de milagres. Que os seus dias sejam dias de restauração. Que seus dias sejam dias de cura. Dias de bênçãos espirituais. Dias de bênçãos materiais. Dias de bênçãos financeiras. Meu Deus, expulsa para bem longe de nós o fracasso. Expulsa para bem longe deste irmão, Senhor. Os prejuízos. Expulsa para bem longe dessa irmã. Os demônios de enfermidades. Os demônios de morte da sua família. Os demônios de tragédia no seu lar. Os demônios de fracasso nos seus caminhos. Expulsa para bem longe, meu Pai. Todo espírito de tristeza, de angústia, de sofrimento, de ódio, de dor, de ira. Senhor, nós te pedimos uma grande obra. Nós te pedimos uma obra na nossa família. Nós te pedimos uma obra no nosso lar. Nós te pedimos uma obra na nossa saúde. Nós te pedimos uma obra, Senhor, nas nossas finanças. Nós te pedimos uma obra no nosso ministério. Nós te pedimos uma obra na nossa vida sentimental. Nós te pedimos uma obra na nossa vida, Senhor, espiritual e ministerial. Senhor, que nesta manhã, que nesta madrugada, assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, assim como as misericórdias do Senhor se renovam, renova hoje os sonhos desta mulher, renova hoje os sonhos deste homem, renova hoje os sonhos desta família. Senhor, que todos venham ter prosperidade, que todos venham ter multiplicação, que todos venham, Senhor, não apenas caminhar, mas correr, pular, saltar muralhas. Senhor, chutar os obstáculos de sua frente. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor guarde o Teu povo. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor guarde os Teus céus. Nós pedimos a Ti que o Senhor guarde esta família. Nós pedimos a Ti que o Senhor guarde todos que estão a orar, livrando, protegendo, selando, restaurando, abençoando com as bênçãos do Senhor. Portanto, Senhor, aonde alguém que está orando neste momento, visita ele e firma seus pés. Davi disse que o Senhor o tirou de um charco de lodo, firmou seus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico nos seus lábios. Senhor, firma os nossos pés hoje. Não deixa, Senhor, vacilar os pés deste irmão. Não deixa vacilar os pés dessa irmã, mas que tudo o que ela fizer, ela tenha alegria, ele tenha prazer, ele tenha sucesso, ele tenha regozijo. Que tudo o que esta pessoa fizer, Senhor, seja completamente abençoado pelo Senhor dos Exércitos. Abençoa os ouvintes, abençoa os inscritos do nosso canal. Abençoa, Senhor, a vida de todos que estão orando. Senhor, ouve o clamor deste irmão, ouve o clamor desta irmã, ouve as nossas humildes petições, ó Pai. Cura a alma desta pessoa, cura a alma desta pessoa, cura o coração desta pessoa. Senhor, refrigera este ouvinte, refrigera esta ouvinte, refrigera com o seu poder, refrigera com sua graça, alegra o coração dos teus servos, e que neste dia, a mão do Senhor o guarde, a mão do Senhor o livre, a mão do Senhor o deixe, mais do que vitorioso, pelo poder que há no seu nome. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Espírito Santo, e faz uma grande obra. Senhor, contemple o desejo do nosso coração, quer renovar, Senhor, a nossa fé, quer renovar, Senhor, o nosso prazer na presença do Senhor, renova, meu Deus, as nossas forças, muitas vezes nos infristecemos, algumas vezes até nos abatemos, mas te pedimos, Senhor, não deixa nós pararmos, não, não deixa nós darmos a volta e voltarmos para trás, não. O nosso alvo é o céu, o nosso alvo é a terra prometida, é as mansões celestiais, é a nova Jerusalém que desce adornada como a noiva, Senhor, dai-nos força para perseverar, não deixa nós sermos covardes, não deixa, Senhor, nós nos acordarmos, não, pois está escrito, Senhor, que aqueles que forem tímidos e covardes que voltem, não deixa nós sermos covardes em nenhum momento da nossa vida, pois tu és o nosso general, tu és o dono, Senhor, da nossa história, tu és aquele que nos ajuda na guerra e que luta por nós, meu Deus, segura firme nas nossas mãos, segura firme nas mãos desta mulher, segura firme nas mãos deste homem, segura firme nas mãos desta moça, segura firme nas mãos deste rapaz, meu Deus, segura firme que renova a nossa fé, pois os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor serão como um monte de cião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre, mas queremos permanecer firmes e constantes, mas queremos permanecer abundantes na tua presença, ó meu Deus, segura em nossas mãos, ó meu Deus, segura em nossas mãos, e não nos deixe de opressar, segura em nossas mãos e não nos deixe cair, os dias são maus, os dias são difíceis, mas está escrito que lâmpada para os nossos pés, é a sua palavra, e nos para os nossos caminhos, meu Deus, em direita as minhas veredas, em direita, Senhor, nos meus caminhos, em direita, Senhor, a minha vida é espiritual, é para estar no centro da sua vontade, desperta esse homem e essa mulher, para estar no centro da sua vontade, para estar no centro do seu querer, desperta essa pessoa, meu Pai, para viver aquilo que a sua palavra demanda, aquilo que a tua palavra ordena, aquilo que a tua palavra diz, Senhor, desperta-nos em todo o tempo, desperta-nos em todos os momentos, segura firme em nossas mãos, ó Pai, que as portas do inferno não prevaleçam contra nós, nós estamos aqui nas madrugadas, pedindo-nos, Senhor, a força do Espírito Santo, dá-nos força para orar mais, dá-nos força para jejuar mais, dá-nos força para obedecer mais, é melhor obedecer do que sacrificar, a sua palavra diz, meu Pai, que aquele que te ama guardará os seus mandamentos, e aquele que te teme guardará a sua palavra, Senhor, ajuda-nos a guardar a sua palavra, não deixa nós nos estandalizarmos, não deixa nós promovermos escândalos também a tua obra, não, mas que possamos ver, meu Pai, como a luz, como está escrito, que nós somos o sal da terra e a luz para iluminar, que nós possamos ter a luz, Senhor, em nossa vida, que só possa, meu Pai, nos ajudar, expandeça sobre nós a tua palavra, expandeça sobre nós o teu querer, Senhor, purifica as nossas vétias espirituais, elas estão manchadas, elas estão sujas, as nossas vétias espirituais estão danificadas, nós te pedimos agora, purifica as nossas vétias, está escrito, em todo tempo sejam as vétias, e nunca falta o óleo sobre a tua cabeça, não deixa faltar o óleo, não deixa faltar um são, não deixa faltar renovo, não deixa faltar ousadia, não deixa faltar em nós, meu Pai, autoridade contra o inferno, pois está escrito, e nós não temos que lutar contra a carne, e nem temos que lutar contra o sangue, mas a nossa luta é contra o diabo, a nossa luta é contra os principados, a nossa luta é contra os principados, apontestades malignas, a nossa luta é contra o diabo, Senhor, dá-nos força para batalhar, vai-nos força para lutar, Senhor, segura a firme em nossas mãos, segura a firme nas nossas mãos, ó Pai, operando sinais, operando prodígios, operando o Senhor maravilhas, venha curar, Senhor, este não, que está ferido espiritualmente, que foi abalado, Senhor, que foi desanimado, essa pessoa, meu Pai, infelizmente, as palavras me abateram, a perseguição lhe derrubou, mas hoje, Senhor, levanta ele, levanta ela, levanta este jovem, levanta esta moça, levanta todos, meu Pai, para que possam moificar o seu nome, para que possam te exaltar, para que possam te bem dizer, levanta todos, meu Pai, para que possam cumprir os propósitos da salvação, para que possam cumprir os propósitos do Senhor, segura a firme em nossas mãos, rependendo demônios, segura a firme em nossas mãos, rependendo Satanás, que as portas do inferno não prevaleçam contra este jovem, que as portas do inferno não prevaleçam contra esta mulher, que as portas do inferno não prevaleçam contra esta vida, meu Deus, alcança este escuro na madrugada, essa é uma que ora, enquanto os filhos estão no pai de funk, enquanto a filha está nas festas, essa é uma que ora, enquanto o marido está dentro de uma carreira a dirigir, que o Senhor tem misericórdia, e o Senhor tem misericórdia, ajuda essa pessoa, ajuda essa mulher, porque está intercedendo nesta madrugada, por alguém que está no hospital, por alguém que está nas drogas, por alguém que está preso, E ochangeiro a oração justo, pode ser feitas, e eu sei, porque esse homem e essa mulher que estão orando agora, ele não estão orando ao vento, não estão orando pra parede do quarto, não estão orando ambientes vazios, mas ele está orando ao Deus que tudo pode, piratear o Deus que tudo foi, contempla Orac decade que faz o canor na madrugada, curando as doenças, arrancando o Senhor este mal, desperta essa mulher em cada hora, e a e a e a e e a e a e a e a e e a e a e e a e e a e e a e e e e e e e e e o 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